Bora iniciar mano, gastei 300 conto e nem deixaram parcelar, a Rockslau Tá pouco se fudendo pra você, bota trezentão à vista, foda-se, vai se fuder Ih, dessa vez é só segurar o W, que ele já corre Porra, se der pra jogar Samp assim vai ser maravilhoso mano Ah, na moral, rebentaram no, e agora o GPS tem ó, igual o GTA V Gostei, gostei Não tô falando como fã tá, tô falando como alguém que está analisando o jogo Principalmente porque eu gastei 300 reais, então eu vou ser muito exigente A ambientação tá, gostei Trocaram o botão né, como sempre E não botaram o porte pro controle Foda-se Caralho, seria muito feio Mão de pão doce Parece um pão doce mano Câmera de lado Tinha que ter a geração Nutella Checkpointzinho Checkpointzinho Aí é esculacho Então significa que se eu perder, eu venho dali E não tem que fazer tudo de novo Se bem que algumas missões não é necessariamente fazer tudo de novo Claro, tem que fazer tudo de novo, mas chegar num lugar Você pode avançar Poxa geração fortnite Vou a pé, foda-se Aí não tem culpa o jogo né mano Aí o jogo não tem culpa Quem mandou O cara tomou alucinógenos Entendeu Isso não tem nada a ver com o jogo Alucinógenos o cara ficou assim do nada Não pula, não pula o caralho O braço todo torto Braço todo torto Tô no mouse mano Tô no mouse Tô no mouse Eu tô pulando automaticamente Ele pula automaticamente Que porra é essa Ih, foda-se Chega um muro perto Ele pula Ih, a roupinha dos bala tá maneira O menor ficou até menos gordo Caralho, feião mano Quem é esse maluco aqui que eu não tô ligado mano Abre Caralho, feião mano Quem é tô maluco Não vai demorar pra lançar o crack Tomara que demore dois anos Nem eu não paguei à toa não Tomar no cu Tomara que não lancem Questão de orgulho Tomar no cu Porra, comprei a porra do Cyberpunk Gastei 250 reais Quando fui ver a porra lançou Três horas depois Caralho, craque Vai tomar no cu Piega Piega Se fodeu Bora mano abre Foi mal Ih, foi mal mano abre Caramba, sem querer Nossa, minha direção está bastante descontrolada Caramba Não vi ninguém Vou começar Dando tiro de deusa na minha cara Assim Que? Caralho A música desligou do nada Foda-se Vamos ver se essa missão Ainda é roubada O tiro dos caras Pelo menos no PC Tu vai jogar essa missão Os caras dando tiro de pistola Te dá Cinco tiros de pistola O carro quase explode Teu sangue vai Drasticamente Tá assim não Senão o carro já estaria fumaçando Essa missão não está roubada como era Não tá o caralho Ué, não Não fumaça mais não? Porra É o carro que vai fugir Garai Vou apostar tudo que eu tenho Foda-se Homem é assim Mulher com dinheiro O cara ficou feio Mulher com dinheiro Nossa, eu tenho que juntar Pra poder morar sozinho Ter meu carrinho Fazer minha faculdade Ter minha casa Então eu tenho que juntar Todo o dinheiro possível Homem Só tenho 300 Vou apostar 300 Ganhar um salário mínimo Vou financiar um celta Foda-se Foda-se Tá de sacanagem Olha a velocidade Parar nisso É impossível errar Você que aumente a velocidade Ah não Aí é de colacho É sério? Não vai nem todas Caralho, mano Que merda é essa? Ah, mano Isso aqui é feito Pra geração atual, mano Geração que não Porra Não gosta de uma dificuldade Puta que pariu Nossa Ai, caralho Nossa Acidente feião, mano Vai, animal Burro Filha da puta Que merda é essa, mano Olha só o que fizeram, mano Tu volta do check-in-point Que merda Caralho, animal, mano Pelo menos respeitaram a rádio, né Pô, qualquer toque no carro Bate Bora, mano Abre Entra lá do outro lado Bora, viado Bora, caralho Funciona ainda Olha o Alisson Souza Vale ao menos 300 reais Naquele site PirateBuy Oi Tiraram a música? Mó vacilo Obrigado por Mostrar Não 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 Calma aí, mané Não Como é que foi destruído? Aqui é a van Aqui é a van Funcionando Filha Desgraçado Fui ler um comentário De um viado Cadê tu, filha da puta? Olha o comentário Desse animal, mané Desligaram a rádio Ah Vacilação Borra Tomaram teu cu Animal, mané Vai se fuder também, eu Preto Sai Porra Que ídia Inscrito Vai lá, vai lá Vai, gordo Vai lá, porra Esse gordo demora aí Pegar um gordo é foda Não, faça sentido Pelo amor de Deus Agora, isso vai te ferrar Uma arma Ah, mano Eu vou Sinceramente Eu vou dançar essa porra E vai tomando Caralho, poça d'água Porra, ficou incrível Olha só isso aqui Caralho, ficou brabo Agora foi nota mil The Last of Us O jogo só vive chovendo Por causa disso Porque o gráfico é pica, mano Quando chove Por isso que 80% do jogo é chovendo Até eu ia querer mostrar gráfico Imagina o The Last of Us Só isso aqui que é escroto Aqui, ó Caralho, feião, mané Ih, só tem um Meu Deus Uma das missões mais difíceis do jogo Oh, caralho Deixaram o GTA fácil, mano Aí, na moral Eu acho que eu vou zerar essa porra aqui Sem morrer Sem fazer nada Na moral Cadê a máscara É, realmente Cadê a máscara Agora que eu vi Deixa eu ver Aqui na luz Engraçado Cadê as tuas orelhas, Cid? Caralho O outro Cid está sem orelha A orelha está borradona Cara, Cid calvástico Cid calvo, mano Tem nem relívio na orelha Olha esse cara Que tem o 9 Nas costas De perto Eles pintaram por cima De um 7 Sério? E por que que eles fizeram isso? O que você está fazendo? Verdade, mané Por que eles fizeram isso, mané? Caralho Feio, mané Por que? Não pode ter um 7 Tem que ser um 9 Ah, isso era referência A alguma parada Mas, porra Pintar por cima É esculacho, mano Ah, mano Olha o sangue desse cara Puta que pari Para, Ryder Para de tomar tiro Seu filho da puta Vou acabar perdendo Por causa disso Para de tomar tiro Arruma Ah, que pariu O sangue vai muito foda Muito rápido Caralho Se eu acertar essa Eu ganho Ha Ganhei, porra Sem saber Me chamaram de ruim Aí Agora mamem Mama Pai é brabo Ué, caralho Não era para acertar Todas as listradas Eu ganhei Ah, faltou a preta Como assim? Não faz nem sentido Tá tudo bem, né? Mas vou ganhar Não Sorte que não Não vale Se fosse na regra oficial Eu perdi Se fosse na regra oficial Eu perdi Mas o que é capaz É do caralho Não me ganha ainda Seu filho da puta Vai ganhar o caralho Meu parceiro Aqui é o pai Pai é o pai Meu parceiro Pai ganha Vou perder o caralho Ai que droga Eu vou ganhar Quer apostar quando eu tô no meu cu Porra, ele vai botar laranja pra dentro Droga Vou perder Perdi Perdi, mané Caralho Contei vitória antes, mané Quer dizer, nem sei Não tô nem entendendo mais esse jogo Foda-se Eu acho que tá empatado Eu acho que tá empatado Não sei, não sei Não tô entendendo mais essa porra Não entendo da regra Eu acho que quem Quem botar pra dentro agora ganha Ah, porra Aí esculachou Quem derrubar o preto ganha Porra Brincadeira de policial Filha da puta Sortudo Vai se foder Filha da puta Vai tomar no teu cu Eu já consegui correr Eu também já consegui Capotar isso aqui, mano Não é uma tarefa fácil O que? Ninguém viu isso acontecer Isso foi apenas Coisas da nossa mente Caralho Acontece com todos Foda-se Entrou no cenário Isso não aconteceu, meus nomes Foi apenas bug Aí, ó Filha da puta Maldito motoqueiro Filha da puta Motoqueiro arrombado Tomar no cu Tomar no cu Vai se foder Será que dá bom? Vou ter que dar essa volta mesmo? Que porra é essa Caralho Que porra é essa? Acontece Acontece Comigo já aconteceu também Eu tava na minha moto O pneu dela entrou dentro do concreto Não é bug não Isso é normal Isso é real Do realismo Ah, fodeu Fodeu, meu nobre Por que Cleon? Agora fodeu Remasterizado Caralho Caralho Porra Começou Começou Não é as coisas que O QUÊ Como assim Isso não explodiu O QUÊ Ninguém atirou em mim, mané Eu bati uma vez Explodiu Duas vezes, aliás Caralho Que horrível Que porra aconteceu, meu nobre Fodeu Fodeu